No dia 12, a comissão de habitação ouviu moradores do Jardim Fortaleza e o advogado contratado por eles para tentar um acordo com a construtora Hidrovolt e a imobiliária continental. O presidente da comissão fez um balanço da reunião. Então, na realidade, para mim foi uma surpresa ouvir falar da Hidrovolt, uma imobiliária que eu nem conhecia, nem sabia que existia, pelo menos para o vereador Romildo. E os moradores, junto com o doutor Izumi, relataram que a Hidrovolt é a que está querendo tirar os moradores do Fortaleza. E o doutor Izumi explicou, não só para mim, mas para o vereador Pezão, vereador Elmer, também faz parte da comissão de habitação, o que acontecia. Na realidade, é um contrato de 1995, onde a continental seria administradora pela Hidrovolt desse loteamento. E eles entraram em conflito e entraram com uma rescisão contratual. O representante dos moradores do Fortaleza, no caso o advogado doutor Izumi, disse que ele não conseguiu pegar no processo o cancelamento entre as duas partes, continental e Hidrovolt. Alguns moradores disseram que a Hidrovolt disse que, pô, vocês estão fazendo o movimento, indo na Câmara, indo no Ministério Público, mas quem disse que eu não quero acertar com vocês, não quero ajudar vocês? Pode marcar uma reunião aqui no bairro, na imobiliária, quiser marcar uma reunião lá na Câmara, que nós vamos lá e vamos conversar com todos, que a gente puder ajudar vocês, vão ajudar. Então foi favorável, a gente vai pedir aí para os representantes da Hidrovolt, eu até achei melhor mesmo, falei para os moradores, é bom fazer um bom acordo do que uma briga longa. De repente, esse bom acordo, já que a Hidrovolt, que eu nem sabia que existia, está por dentro dessa situação, então é sentar para poder ver qual é a proposta da Hidrovolt para os moradores. Os moradores disseram que eles pagaram mais de 50 prestações para a Continental, e a Continental, por exemplo, repassou 9 prestações, e aí fica aquela briga, mas nós pagamos, agora vocês querem que a gente pague do zero? Como que funciona isso? Então, vamos levantar documentos, informações, junto à Prefeitura, junto ao cartório, junto a todos os órgãos competentes, e nós vamos chamar no momento oportuno a Hidrovolt em primeiro lugar, para saber dela o que aconteceu, e se ela tem cópia desse contrato de rescisão, se ela é a retentora do loteamento, então acho que o mais correto é acertar com ela, e ela que se acerte com a Continental depois, o contrato entre as partes que eles fizeram. A nossa intenção, a comissão, é fazer um bom acordo para que os moradores não percam seus imóveis, não percam seus terrenos, porque na realidade já pagaram durante 5, 10 anos, e a gente precisa saber realmente para onde foi esse dinheiro, se para a Continental ou se para a Hidrovolt, mas a Hidrovolt já falou que pode conversar com eles, que eles puderem amenizar para os moradores, vão amenizar, então vamos aguardar aí, nas próximas 2, 3 semanas, aí uma reunião com eles, para ver se a gente consegue chegar no Terminador Comum, para os dois lados, os compradores e os vendedores. E vocês pretendem fazer uma audiência pública? Sim, a nossa ideia é fazer no começo de junho, acho que se não me engano a data é 8 de junho, que era uma quarta-feira, nós vamos amadurecer mais, porque a gente está esperando aí o pessoal da IACOM, os continentais 1, 2, 3, 4, 5, o pessoal do Santa Elvige, o pessoal do Bambi também, o vereador Almey falou de outra região, então ver todas essas regiões que estão com esse problema, ver se a gente consegue fazer aí um grande acordão, para que fique bom para todas as partes, para os compradores, seja de todos os bairros que eu citei, e também para os loteadores, seja da Continental, da Hidrovolt, ou Mediterrâneo, ou quaisquer as imobiliárias que estão aí dentro, com problemas com todos os moradores. É um tema difícil, é um tema complexo, visto que alguns já estão querendo pedir a caducidade de alguns loteamentos, então a gente precisa analisar direitinho, chamar os promotores também para poder participar, e os representantes da UAB. O advogado Yuji Zumi explicou as irregularidades dos contratos feitos pela construtora Idovolt. A maioria dos contratos do Jardim Fortaleza começaram em 1995 a serem assinados. De lá para cá, muitas pessoas se tornaram inadimplentes, mas eu analisando bem os contratos, eu entendo que essas pessoas foram levadas à inadimplência. O que acontece? O contrato não tem taxa de juros, ele não tem preço à vista, e ele é progressivo. Começa de 1 a 20 com um valor, de 21 a 40, um outro valor, e 41 a 60, e assim por diante. De forma que, pela análise, pela luz do Código de Defesa do Consumidor, esse tipo de contrato é leonino, porque ele engana o comprador ou o consumidor que assina esse contrato. Então, na prática, isso é bastante complicado, na prática o que aconteceu? Algumas pessoas, quando chegaram até a parcela de 1,50, ela já estava comprometendo quase todo o seu orçamento familiar. E aí, aos trancos e barrancos, pagando juros e multa, atrasando uma parcela e outra, ele chega até a 70. Mas quando chega em uma outra fase, quando chega em 80, ele já ultrapassa o orçamento familiar. Então, esse tipo de contrato é um contrato abusivo, é um contrato que não atende às exigências legais. Então, ele pode ser revisto ou até mesmo anulado. Agora, o problema do Jardim Fortaleza, o problema, inclusive, não só do Jardim Fortaleza, mas o tipo de trabalho, de atuação que a imobiliária faz, a imobiliária continental faz, é levar esses moradores à inadimplência. Eles não fazem acordos, eles deixam que o morador fique lá por 5, 10, 15 anos e depois a imobiliária cobra todo o período de permanência da pessoa, como se fosse um aluguel. Porque ela sabe que esse morador não vai conseguir pagar as parcelas, ele vai construir a casa e depois ele vai pegar e cobrar 100, 200, 300 mil reais do morador. De forma que o morador vai sair com todo o respeito, com a mão na frente e outra atrás. Ele vai perder a construção, vai perder a vida dele naquele imóvel. Então, esse aspecto é muito importante. A gente cutucar, a gente resolver essa questão. Analisando bem a fundo, o loteamento não foi legalmente implantado conforme o projeto. Então, a lei diz que esse loteamento pode até ser declarado caduco. Ou seja, passa o alvará de aprovação que foi entregue à imobiliária, ele pode ser cassado pela prefeitura. Se nós aplicarmos direitinho a lei. Então, o objetivo desses moradores que procuraram a Câmara de Vereadores, especialmente aqui a Comissão de Habitação, é pedir para que nos ajude a chegar até a prefeitura e solicitar essa caducidade. Nós pedimos também para a prefeitura que vá junto conosco, com os moradores, até o registro de imóveis e dizer qual é o procedimento para esses casos. Diz a lei que nós podemos depositar essas parcelas perante o cartório e com esses valores serem utilizados para regularizar o que o loteamento falta. Por que isso tudo não foi feito? Então, nós precisamos da ajuda dessa casa de leis nesse sentido.